Meu muito bom dia para todos. André Luiz, com vocês. Atos 22, eu mencionei ontem. Penso que merece uma pregação, esclarecimento, explicação. O versículo 22, versículo 8 de Atos. Eu sou Jesus, o Nazareu a quem tu persegue. Nazareu quer dizer Nazareno. Nazareno quer dizer de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Esse negócio que o Cacu faz no livro dele, em chamar Jesus de Nazaré, de demônio, isso é uma blasfêmia. Das mais pesadas possíveis, né? De um homem dizer, eu não vejo que Cacu vá corrigir alguma coisa do livro dele. Ele não tem essa humildade, né? Irmão Brana voltava atrás. Eu também devo voltar atrás. Mostrar a grandeza em qualquer coisa que eu pregar aqui de errado, né? Os homens erram, os homens falham. Os homens não são infalíveis. Ele tem aqui, ó, o livro do Cacu, é 48, 18. Aqui. Um abraço fêmea, né? O livro do Cacu e o Corão é a mesma coisa. Cacu e o muçulmano é a mesma coisa. Aí ele diz aqui, tudo deve ter a marca da mensagem, do nosso tempo, oração, os cantos, não de Jesus de Nazaré. E como fica Atos 22, 8? Como fica Atos 22, 8? O Deus da igreja de Atos dos Apóstolos. Eu sou Jesus. O Nazaréu, a quem tu persegue, Cacu persegue Jesus, o Nazaréu. É que Saúl, Saúl se converteu. Eu não vejo Cacu com humildade de se converter e voltar atrás. Porque o Jesus de Nazaré que responde hoje é um demônio. Blasfêmia. Blasfêmia. Eu tenho pregado. Deus não é brasileiro, nem costa mafinense, nem americano, nem chinês, nem russo, nem coreano. E Havé, Deus Pai, é o Criador. O Filho, na eternidade, foi a primeira coisa que Ele criou, que Ele fez. E quando Ele envia o Filho dEle à terra, seu Filho é judeu, nascido em Belém. mas foi criado em Nazaré, não? Por isso que é chamado, Ele mesmo se chama, olha, é o próprio Senhor Jesus Cristo que se intitula, Ele próprio. Ele próprio se intitula o Nazaréu. Eu sou Jesus. Será que eu tenho que virar minha Bíblia? Pra ter mais efeito, mais força na pregação? Eu viro. está em Atos 22. Lembra-te que o livro de Atos não tem a palavra Amém. Isso quer dizer que a história da igreja se desenrola, desenvolve, se processa até esse momento. Quem é o Deus da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Eu sou Jesus o Nazaréu a quem tu persegue. Depois de Saúl, Saúl perguntar quem é Senhor? Ele disse Eu sou Jesus o Nazaréu a quem tu persegue. Está escrito em Atos 22. 8. Ainda tem outra escritura também que Paulo reporta. essa experiência do caminho de Damasco. O cabeça da igreja é Jesus o Nazaréu o Nazaréu é o Nazaréu e o Nazaréu era sanção. Não beberia bebida com álcool e nem cortaria o cabelo. Nazaréu mas aqui é o Nazaréu que é o Deus da igreja de Atos dos Apóstolos é Jesus Cristo é Jesus não fala nem Jesus Cristo fala Jesus o Nazaréu de Nazaré Jesus Cristo Nazaré e Jesus Cristo Jesus o Nazaréu pode ouvir uma oração de um pagão numa prisão de um incrédulo que na hora lá no hospital no leito da morte se ele resolver invocar Jesus o Nazaréu Jesus de Nazaré ele não é de igreja nenhuma ateu livre pensador um incrédulo aí ele tá lá o médico disse você vai morrer daqui você sai pro Nicrotério do Nicrotério pra funerária da funerária pro cemitério e ele vai invoca é Jesus o Nazaréu ele pode ouvir a oração pode responder pode curar pode dar vida pode dependendo ele cura quem ele quiser ele salva quem ele quiser salvar ninguém conhece o pai e a ver a não ser o filho e aquele a quem o filho quiser revelar se revela está escrito aquele quiser se revelar agora chamar Jesus de Nazaré de demônio isso é uma blasfêmia isso é um absurdo é um absurdo em João capítulo 4 versículo 22 vemos Jesus o Nazareu o Nazareno de Nazaré indo a Samaria conversar com uma mulher samaritana e os judeus não se dava com o samaritano não tinha diálogo por exemplo se fosse hoje não teria contato por whatsapp message telefônico se houvesse telefone lá essa tecnologia naqueles dias de Jesus o Nazareu o Nazareno Jesus de Nazaré mas ele quebra isso ele quebra a tradição o protocolo o preconceito de judeu a indiferença da raça de judeu com a raça de samaritano até porque só tem três raças na terra é o que sobrou do dilúvio foi bem explicado aqui na pregação sobre a maldição de Kahn de acordo com William Marrombrana não é a pele negra nenhuma pele amarela marrom pardo nenhum mestiço nenhum mulato nenhum cafuso nenhum mameluco nem mesmo branco nenhuma cor de pele é amaldiçoada não existe maldição sobre a cor de pele isso aí o Cacu promete que os negros quando chegar no céu vai ficar branquinho alvo branquinho isso aí não existe se Deus se fez aqui negro amarelo ele não foi não foi nem Deus foi o clima o solo e até Nihode uma língua e um povo e o filho de Kahn Nihode fez aquela coisa que ele fez a religião dele o reino o império dele engrandeceu o nome dele e Yavé desceu ali então distribuiu os idiomas e os dialetos e aí se espalhou e aí esses milhares e milhares de anos que homens se estabeleceram em determinadas regiões até alterou a coloração da pele e não é só de ser humano não não é só de ser humano porque o mesmo coiote no México no Texas e no norte dos Estados Unidos ele tem três cores é o solo é o clima é a maldição de Can veio sobre Canaão quarto filho o Cacô tenta colocar em Miserain que é o Cacô ele diz que ele é o o o Acã ele quer ser egípcio né diz isso ele acha que ele é o verdadeiro Egito quanto que a maldição cai sobre Canaã em Canaã Josué conquistou tudo fez os Canaã deus servirem a Israel não caiu maldição sobre Miserain Egito Cux Puts mas sobre Canaã ele está tudo desengunçado tudo errado com Cacô mas se você quiser seguir você tem o livre-arbítrio é um direito seu quem qualquer um tem o livre-arbítrio sua escolha sua liberdade e sua escolha determinará o seu destino eterno depois da morte no trono branco vai eu vou pelas escrituras porque ela é infalível eu vou pela bíblia pela palavra de Deus eu estou seguro que Deus é a palavra eu estou seguro convicto 100% convicto que Deus não pode desfazer da sua palavra das escrituras William Brenna disse Deus não vale mais do que a sua própria palavra se eu não cumprir a sua palavra então Deus não é Deus ele não pode alterar a palavra dele também não pode vir um profeta e desmanchar desmontar alterar mudar a palavra de Deus Deus falou sal é sal não adianta tentar fazer Deus falar açúcar que Deus chamou de pecado nesse livro na bíblia continua sendo pecado hoje na mesma base de que todos os salvos no século primeiro entraram no céu no paraíso no eino celestial na base do que Paulo pregou assim no século 21 é nessa base que iremos entrar também por isso estamos voltando ao evangelho de Paulo retornando ao evangelho de Paulo é o evangelho de todos os tempos e Paulo era judeu e Jesus Cristo disse aqui em João 4 versículo 22 a mulher samaritana vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus então esqueça esse negócio de que a salvação se deslocou dos judeus e foi pra costa do mafim para a África da África vem uma cobra africana uma mamba africana por causa do sétimo selo é que mão brana cortou e os intelectuais do tabernáculo brana trouxe de volta e aí isso fez vir uma mamba africana é cacô distrai em cacô 112 ele estava na costa do mafim no cacô 112 quando ele lançou ele colocou lá que uma cobra africana mordeu picou a perna de um membrano tá errado apocalipse 5 primeira parte membrano diz que a cobra que mordeu a perna dele era do Canadá ela tinha cor preta e amarela a mamba se você ler a mensagem paradoxa ela mostra a língua para William Brana a cobra monstruosa ela tem raiva de William Brana sabe que o William Brana dizia assim ela não pôde me picar me morder aí o cacô é é é feitio do cacô é a arte do cacô é desmontar ou montar um quebra-cabeça desengulçado é tudo desengulçado mudando as peças ele muda as peças não estou dizendo a maldição veio sobre o canadá ele colocou em Israel a serpente do canadá mordeu a serpente africana para distrair simplesmente para fazer essa distração e aí se você gosta da mentira do pai da mentira que é o diabo segue eu não gosto de mentira eu não gosto de mentir a errada se uma pessoa mentir eu não vou dizer que eu não minto eu não quero mentir eu posso mentir todo homem é mentiroso mas existe mentira que destrói é destrutiva existe mentira que mandará almas para o inferno profeta mentiroso mandará almas para o inferno pastor mentiroso mandará almas para o inferno bispo mentiroso mandará almas para o inferno pregador evangelista presbítero teólogo mentiroso mandará almas para o inferno quando o assunto é salvação se você vê um homem desmontando a bíblia a bíblia diz uma coisa ele diz outra coisa você já viu o erro se você perseverar no erro você vai para o inferno para o céu para o antes não pense que Deus vai deixar passar eu creio que Deus deixa passar Deus não se associa com mentira tito capítulo 1 Deus que diz que Deus não pode mentir na esperança da vida eterna Deus que não pode mentir foi uma mentirinha da serpente que levou a humanidade para o caixão para a funerária para o microtério para a doença para o cemitério Deus diz certamente morrerás a cobra a serpente alterou a palavra de Deus só uma palavrinha disse a Eva não você morrerá não mas Deus diz que morrerá mas confia em mim vai confia empregador confia em organização vai confia em denominação faz igual Eva você está perdido a salvação vem dos judeus você está dizendo que Paulo é judeu e Paulo salvo não eu estou dizendo que o salvador é Jesus Nazareu Jesus Nazareno aí no livro de atos não tem a palavra amém não fechou é a igreja hoje é das nações é gentílica Lucas 21 24 é Jerusalém será pisada até que o tempo a plenitude dos gentios das nações se complete ele não completou não completou porque não houve ainda o rápido o arrebatamento nos ares é para a noiva das nações gentílica é não completou porque mas Elias ainda não está pregando os últimos três anos e meio das setenta semanas de Daniel em Israel que está restando Jesus Cristo pregou três anos e meio para Israel às vezes pedido a casa de Israel resta para fechar os 490 anos mas três anos e meio fecha a septuagésima semana então estamos na plenitude dos gentios é o Papa ainda não virou a besta ainda não houve um acordo entre Roma e Israel só depois que o Papa virar a besta e houver um acordo entre Roma e Israel é que Elias e Moisés entram em cena para puxar para fora o remanescente Israel os 144 mil até lá estamos no tempo das nações e a salvação o salvador a salvação é Jesus o Nazareu o salvador é Jesus o Nazareu o Nazareno de Nazaré não Jesus Cristo não é demônio Jesus Cristo é o filho de Yavé o Criador Deus Pai Jesus Cristo é o cabeça da igreja o cabeça de Jesus Cristo é Yavé Deus o Pai isso é uma blasfêmia do Cacu eu repito é uma blasfêmia como que você pode engolir isso eu não engolo isso isso não é para um filho de Deus engolir você tem que ser um filho do diabo para acreditar em Cacu Felipe Yavé o Criador o seu filho é Jesus o Nazareu Jesus o Nazareno Jesus o Nazareno e como vai desvincular a nacionalidade do filho de Yavé se ele nascer em Belém como vai desligar o filho de Yavé Jesus de Nazareno se lá ele cresceu lá ele começou o ministério não tem como desvincular ele de Nazareno como eu sou um goiano aonde eu fosse eu fiquei quase 23 anos fora de de Goiânia morando em Florianópolis Salvador Paulo Afonso Natal Rio Grande do Norte saiu rodando no Brasil pregando amissão até pregando o tal do Cacu e quando as pessoas me perguntavam mesmo lá no Seasa quantas vezes no Seasa em Anacaju vendendo batata doce e ame macaxeira é às vezes vinha até gente de Brasil e eu dizia você é candango você é um candango aí eu conheci as pessoas e você é o que? eu sou goiano e o que você está fazendo aqui? o que você está fazendo aqui no Nordente? eu disse eu vim para pregar eu não vim para pregar um dia um ano foi 17 anos pregando quase amissão e qualquer lugar onde eu fosse as pessoas me perguntavam você é o que? em Florianó Floripa eu sou goiano em Salvador eu sou goiano aí você quer desvincular Jesus de Nazaré quer tirar a salvação que vem dos judeus a qual Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré morreu na cruz qual é a nacionalidade de Javé? nenhuma e qual é a nacionalidade do seu filho israelita israelita judeu a salvação vem dos judeus a mulher ficou admirada é sendo você judeu e conversa comigo a mulher samaritana é claro que ele tinha que quebrar o agenda o protocolo o preconceito porque Jesus Jesus Cristo o Nazaréu o Nazareno Jesus Cristo de Nazaré é para todos os povos nações raças tribos línguas ninguém pode ser salvo hoje a não ser por esse judeu Jesus o Nazaréu é ele que é o salvador do mundo é ele que Paulo Paulo também era judeu mas Paulo não era o salvador Paulo era da tribo de Benjamin é nascido em Saúl de Itá Saúl de Itá Sicília não Siciliano mas de pais é pai e mãe judia Timóteo a mãe era judia o pai era grego aí Paulo era judeu por completo é ele diz em Filipenses 3 5 eu sou da raça de Israel eu sou hebreu dos hebreus então pai e mãe de de Paulo era hebreu eu sou da tribo de Benjamin mas Paulo não é o salvador o salvador é é o que apareceu pra Saúl pra Saúl quem é tu senhor o senhor é Yavé quem é tu senhor eu sou Jesus o Nazareno o Nazareno Jesus o Nazaré a salvação vem por intermédio dos judeus não a salvação não saiu Israel dos judeus se deslocou pra África não isso é baléu a conversa fiada do cacu é mantemos hoje Romanos 10 9 se com tua boca confessares esse Jesus o Nazareu o Nazareno de Nazaré como o único senhor e crê que haver Deus o pai o ressuscitou dos mortos será salvo será salvo homem mulher é na base dessa confissão e como é que você vai batizar se eu for fazer batismo eu vou batizar em nome do senhor Jesus Cristo que é Jesus o Nazareno Jesus o Nazareno Jesus o Nazareno de Nazaré é assim que eu vou batizando então grave isso o livro de Atos não tem a palavra amém ele ainda é Jesus o Nazareu Jesus o Nazareno Jesus o Nazareno ele ainda é hoje o cabeça da igreja é ele ainda não está ele não foi coroado como diz Apocalipse 14 Apocalipse 14 que ele vai descer numa nuvem sentado numa nuvem com uma coroa de ouro sobre sua cabeça e uma força aguda para fazer a colheita não ele ainda não foi coroado ele ainda é é esse mesmo Jesus o Nazareu o Nazareno de Nazaré de Atos 22 8 sim ele vai ser coroado ele vai descer sentado numa nuvem ele vai implantar aqui seu reino de mil anos Jesus o Nazareno será coroado e ele é o filho de Davi com o filho de Davi ele vai implantar o milênio mil anos ele só tem 49 anos de idade de idade hoje sei que poderei morrer a qualquer hora mas estou consciente que se eu for um cristão de coração de alma se eu for fiel a Jesus o Nazareu o Nazareno de Nazaré eu poderei estar no milênio mil anos reinando aqui com ele estou pregando para isso eu estou me esforçando para isso eu sou um cristão por causa disto do milênio também do reinado que ele vai implantar na terra eu não quero ficar do lado de fora qualquer um que está vivendo em adultério em fornicação em bebedeira sendo impúdico imoral qualquer avarento idólatra está fora do milênio vai ser um reinado dele com os santos homens santos e mulheres santas você deve abandonar o pecado a vida de pecado a vida suja podre de pecado para você estar nesse milênio você sabe que Jesus o Nazareno não era bígamo não tinha duas mulheres não era polígamo como o Cacu que disse que casou com sete mulheres Jesus e Nazaré ô Nazareno Jesus e o Nazareno nem mulher tocou é nunca se embriagou nunca mentiu eu preguei ontem ele cumpriu a lei no meu lugar no seu lugar na cruz ele diz está tudo cumprido é porque porque agora nós estamos salvos pela sua cruz não pela as tábuas da lei os mais seiscentos oitocentos e onze mandamentos que Moisés deu não tem como chegar a glória através disso porque a lei exige perfeição romper o mandamento é réu de todos então é melhor eu confiar na graça no sangue que deramado na cruz mas eu não devo desapontar ele está escrito se o negarmos ele também nos negará Paulo falou isso aos filipenses se sofremos por ele é sinal de que com ele reinaremos ele é fiel você pode negar ele a palavra dele desfazer da palavra dele você pode ser os cacu chamar Jesus Cristo de Nazaré que é o Nazareno o Nazaré é o de demônio você vai pro inferno faz isso você irá ao inferno ao chão a diena ao ar ao lugar de tormento está escrito por Paulo ele Jesus o Nazareno o Nazareno de Nazaré não pode negar ele mesmo em sentir vergonha de mim das minhas palavras também me vergonharei dele no dia do juizinho em Mateus 12.37 o Nazareno Jesus de Nazaré disse que suas palavras o que você fala vai encontrar com você mesmo no dia do trono branco do juiz final é suas palavras suas palavras que saem da sua boca pode salvar e pode te condenar depende do que sai da sua boca e nada pode sair da sua boca se primeiro o seu coração não estiver cheio há corações cheios de blasfémias há corações ateus e credos o que há no seu coração religioso seguidor de falso profeta tem que ter aí dentro mesmo pra falar blasfêmia é também nunca ler uma bíblia como é que você vai cobrar uma coisa que nunca leu esse livro na vida não sabe nem quantos livros tem a bíblia quantos versículos tem razão de cair na arapuca do cacu na terra de aranha do cacu na rede do cacu talvez se lesse a bíblia teria um pouco de respeito sim sim Paulo era judeu eu preguei ontem que Paulo teve que enfrentar os judaizantes lá na galáxia aos gálatas exagerando os irmãos do caminho e fazendo os irmãos a circuncidasse coisa que começou com Abraão estava aí na lei de Moisés e Paulo disse se vocês se considarem vocês caíram da graça vocês romperam com Cristo vocês estão perdidos mas eu devo responder uma pergunta aqui eu devo virar um judeu porque está essa coisa agora na terra eu sei que o salvador é Jesus ou Nazareu a salvação vem de judeus mas por acaso Paulo mandou eu virar um judeu eu devo virar um judeu e me circuncidar a guardar as sete festas a festa do purinho lá do livro de fé do do pão ásimo sem fermento dos tabernáculos as trombetas devo eu botar um quipá na minha cabeça e pregar igual prega os pregadores hoje com a toalha uma manta judaica em cima do palitó isso aí me garante mesmo salvação Paulo mandou mesmo eu virar um judeu a onda agora é virar judeu é virar judaizante muita gente fazendo cirurgia de fimose circuncisão arrancando o excesso da pele da carne do prepúcio e agora feliz da vida dizendo eu sou judeu eu vou ler algumas escrituras aqui mas eu não vou ler sem mostrar pra vocês não nós vamos ver isso é junto Romanos 2.29 por exemplo aqui em Romanos 2.29 o que é que Paulo diz aí é mas é judeu quem que é judeu devo eu virar um judeu um israelita me circuncidar e fazer par da nação de Israel isso me garante salvação devo eu fazer isso que Paulo diz aqui que a forma de virar um israelita um judeu é a circuncisão cada país tem sua cultura sua religião tem sua cultura e religião tem seu livro quer virar um muçulmano segue o Corão quer virar um mormo segue o livro dos mormos quer virar um africano você quer virar um africano segue o livro do Cacu ele vai fazer você virar africano vai pagar dote vai pegar as culturas da África mas Paulo sendo judeu ele obrigou os gentios virarem judeu pois o verdadeiro judeu não é aquele que como tal aparece externamente nem é a verdadeira circuncisão o que é visível na carne mas olha o que é judeu aqui mas é judeu aquele que é mas é judeu presente é judeu aquele que o é no interior e a verdadeira circuncisão é a do coração segundo o espírito e não segundo a letra aí está quem recebe o louvor não dos homens mas de Deus então quem é o judeu verdadeiro o é no interior não é questão de nação Israel de ter nacionalidade Israel o verdadeiro judeu Paulo diz é o é no presente é de alma é quem a alma o coração abriu pra Jesus por Nazareu entrar e Jesus o Nazareu salvou a Samaritana mas ela não virou judia ela continuou sendo samaritana e Paulo judeu pregou Jesus Nazareu Jesus Nazareu Jesus Nazareno não fez Romano virar judeu não fez Greco virar judeu é por isso que o que eu estou pregando você vai continuar sendo brasileiro você vai ser um judeu eu sou judeu eu posso afirmar que na base de Romanos 2.29 eu sou judeu mas de alma eu nasci Israel e muitos judeus que nasceram Israel não honra Israel mesmo a Ambrana falou que os 144 mil quanto mais vezes eles vier não vai tirar esses de Wall Street da bolsa de valores lá onde tem aquele escultura do touro judeus milionários não eles vêm para tirar judeus simples que nem todo judeu é israelita sobre Israel eu oro por Israel devemos orar por Israel mas nem todo judeu é israelita nem todo judeu é israelita Paulo diz em Romanos é ele diz que ele faz prece e oração a favor de Israel para que Deus salve Israel e ele vai salvar é ele vai salvar mas Romanos 9 17 diz eu citei Romanos 10 1 oração de Paulo a favor de Israel a Deus é que Deus salve Israel mesmo Paulo tinha escrito antes em Romanos 9 17 que ainda que Israel seja como a areia da praia a quantidade 10 milhões de hebreus de judeus elitas só o remanescente será salvo por Moisés e Elias que está vindo é que está vindo com Moisés era lei com Jesus o Nazareu e Paulo é a graça quando Moisés e Elias chegarem na pastira é Israel para pregar isso não será lei e vem graça vai ser o que? juízo julgamento juízo eles vêm para fazer o sexto selo ocorrer cumprir vai haver um cataclisma na terra sol lua estrelas é a terra diz lá que vai ter um terremoto como nunca houve na terra vai remover tudo o eixo da terra que para trazer o dilúvio Deus mexeu no eixo da terra e a velha quando Moisés e Elias estiver aqui o eixo vai voltar para o lugar certo você não vê os geólogos arqueólogos rodando a terra biólogos eles dizem olha isso aqui já foi má é claro que foi má agora é sertão é deserto claro o eixo foi mudado mas Deus vai colocar o eixo da terra no lugar certo deixa Moisés e Elias vim é as coisas vão acontecer por hora ainda estamos nesse restinho da graça a graça de Deus é a salvação ainda está aqui é Jesus o Nazareu o Nazareno de Nazaré é a salvação vem dos judeus porque o filho de Javé é o Nazareno é de Nazaré é o Nazareu é e judeu pra Deus hoje o é no coração a verdadeira circuncisão não é fazer uma cirurgia de fimose arrancar o excesso de carne no prepúcio e aí sair batendo no peito agora sim eu sou um judeu um israelita não, não, não eu li aí Romanos 2 29 diz que a verdadeira circuncisão ela é no coração Ezequiel disse Jeremias disse que Deus iria tirar o coração de pedra iria colocar o coração de carne nesse coração de carne ele poria as suas leis o espírito de Deus é porque Paulo disse a verdadeira circuncisão é no interior é na alma é no coração não é na carne é segundo o espírito e não segundo a letra a letra que mata a lei mandava matar apedrejar a graça não a graça você não pode ser um assassino quem matar será levado ao tribunal quem chamar seu irmão de cretino será levado ao tribunal do sinédrio quem se recolherizar chamar o seu irmão de louco sem razão motivo nenhum será réu da higiena do fogo a higiena é o xol é o artes é o lugar de tormento é o inferno pra onde aquele rico foi eu estava minha esposa aqui outro dia eu disse cuidado cuidado não fale louco essa expressão louco chamar alguém de louco é perigosíssima por exemplo Cacu disse que eu sou um débito mental eu saí sair não Cacu me expulsou eu não saí da mensagem do Cacu por mim eu estaria lá até hoje se Cacu não me expulsa irmão eu saí por causa do sétimo selo do irmão você deve sair da minha mensagem pronto eu saí mas aí eu fui saindo ele foi dizendo que eu sou um problema mental e eu sou um doente mental e Cacu está inserido ali no que Jesus Cristo disse se você chamar um irmão de louco sem ele ser você é réu da higiene ele está enquadrado ali você me chama de louco mas você sabe se eu estou louco mesmo eu estou aqui cortando cabelo com gilete navalha tesoura e um doido pode um louco pode mexer com gilete eu fiz uma obra para o Cacu no Brasil é Cacu começou do zero o zero chamava André Lima essa multidão de gente aí foi minhas pregações de manhã de tarde de noite eu pregava até de madrugada mas quando eu fui mostrar o sétimo selo para o Cacu que Mombrando cortou 112 parágrafos o Cacu me expulsou ele disse que eu eu ataquei a base dele eu e eu sou William Brando por acaso por acaso eu sou William Brando por acaso era eu que estava no hotel no dia 25 de março naquela segunda-feira no dia 24 ele pregou o sétimo sexto tabernáculo no dia 25 no hotel com o irmão os irmãos Fred Sottman James Magui eles cortam eu não mandei fazer isso não mas eu falei no dia que o Cacu me expulsou da mensagem dele eu não vou abrir mão eu vou ficar com Mombrando tudo bem vocês podem me culpar eu aceito ser culpado disso que eu estou trazendo mas que Mombrando cortou cortou pode me criticar pode me chamar do que vocês quiserem me chamar eu aceito eu aceito eu até vou ficar feliz porque eu já tinha sofrido aqui quando eu era um pastor do tabernáculo da fé aqui em Brasília na igreja do pastor Adão ele me convocou me convidou para pregar no tabernáculo dele tem mil pessoas aqui no pedregal e ele você vai pregar sobre predestinação eu tinha dado um estudo sobre predestinação o plano da salvação e da reprovação para os pastores aqui em Goiânia quando o Joaquim era vivo ele me botou para pregar só para pastores não encontre pastores eu não sei se foi em 2007 2008 eu sei que o pastor Andalto me convidou é para pregar na escola do Mical e na Santa Ceia à noite na Santa Ceia ele não me colocou para pregar não por causa do que eu preguei na escola do Mical aqui do pedregal do tabernáculo de mil pessoas é na hora de subir no povo para pregar eu falei ó eu ia pregar sobre predestinação mas mudou esta noite eu pensei bem eu vou pregar sobre o sete trovões eu vou pregar sobre o sete trovões eu preguei sobre o sete trovões e o Adalto no final disse que a fita não estava liberada a mim particularmente o pastor Adalto falou você não passou pelo cano eu como é que é é como que eu combino com você é para você vir pregar predestinação e na hora da pregação você muda para sete trovões isso aí vai me causar um problema aqui em Brasília naquela época o César estava entrando o Wilmer Vargas o João Pereira já estava uma divisão dos tabernáculos aqui no entorno de Brasília eu disse eu não posso fazer nada eu não te passei pelo cano não eu não preguei nada apenas preguei que o Mambrana disse que o sétimo selo estava fechado ao público que há uma parte um restante do sétimo selo que vai ser aberto próximo a hora que Jesus Cristo voltar o que o Mambrana falou no hotel eu falei aqui no Pedregal a noite ele não me colocou para pregar eu tinha me convidado para pregar não colocou ele não teve coragem passou Adalto Mateus Vitória que dirige um tabernáculo mais de mil pessoas aqui no Pedregal num culto de Santa Céu eu queria virar um avestruz lá empurrar minha cabeça dentro da terra ele disse que eu preguei um monte de bobagemada bobagemada vem com bobagem está tudo revelado pelo sétimo selo ele dizendo o William Brown não tem mais nada para vir mas eu orei a Deus eu orei a Deus eu disse a Deus eu orei senhor quando vier esta porção esse restante do sétimo selo deixa eu ver deixa eu ver senhor no meio de mil pensou ele dizendo que eu preguei por baixo porque no sabernáculo já era assim quando eu estava lá é igual a igreja católica o padre quando vai fazer a homilia ele já tem um assunto uma folhinha já vem do Vaticano para pregar assim as igrejas evangélicas escola dominical tudo definido os assuntos e os pastores já estava descontente de ser pastor do tabernáculo porque a gente tinha que pregar o que eles queriam que a gente pregasse mandando a gente pregar cadê a liberdade cadê a liberdade que um pregador deve ter e subir num pulo numa plataforma em frente a um público e pregar o que Deus dirigiu a pregar não havia não havia não havia lá não havia lá eu cheguei lá em 95 no tabernáculo da fé saiu em 2012 eu já não vi a liberdade mas orei a Deus Senhor quando esse restante do sétimo selo que vai ser aberto ao público não está aberto vier o Senhor me ajude deixa eu ver deixa eu ver com os meus olhos deixa eu pelo menos contemplar porque eu já estava apanhando já estava apanhando o pastor Adalto Matheus Vitória aqui do do Pedregal em torno de Brasília vou pregar com o Mombrandes que tem o restante da revelação que estava vindo então como eu já estava apanhando estava apanhando mesmo eu disse então Senhor Deus me ajuda Senhor Jesus deixa eu ver o que é isso que vai vir eu não digo que eu estou pregando é isso e se for e se for a coisa está sendo consertada reparada corrigida a coisa está vindo para o seu lugar certo tem algum doido não posso nem chamar mas aí quem é de fora está doido está louco são homens loucos mulheres loucas tem algum louco e quem não crê em Jesus Cristo o Nazareu é quem não crê em Jesus Cristo Nazareno ou de Nazaré está insano da cabeça e algum insano louco vai dizer que eu estou errado em pregar a sã doutrina de pau em trazer o evangelho de pau o véu sobre a cabeça na hora de orar e profetizar não cortar as pontas do cabelo a mulher afronta desrespeita é uma espécie de adultério não é uma adultério carnal mas se uma mulher corta as pontas do cabelo ela adulterou ela manchou desonrou não foi honesta com seu marido uma brandice irmão você pode botar ela para fora de casa dá o divórcio irmão mas você não pode casar com outra mulher irmão não pregar pagamento de dízimo porque Paulo não cobrou dízimo eu estou com todas as anotações aqui possíveis de como Paulo lidava com o dinheiro o que que Paulo permitia dar o que que Paulo pedia os irmãos não viram pedir dízimo como que ele ia pedir dízimo se ele era judeu da tribo de beijamim e essa série de coisas que eu estou pregando é trazendo de volta você acha que eu estou doido um de nós dois está doido aqui ou eu ou você ou você ou eu mas se Paulo disse que se um anjo descesse do céu pregar esse evangelho diferente do que ele pregou era para mim considerar anátema e o que eu vou fazer? eu vou considerar anátema vou considerar anátema Assembleia de Deus Batista Universal Mundial vou considerar anátema Cacu o livro do Cacu o seguidor de Cacu vou considerar anátema mormo CCB Deus e Amor Comunidade Evangelista eu vou me basear em Paulo afinal de contas eu estou lutando para ir para o céu eu já estou enjoado de igreja enojado de igreja foram 34 anos caminhando em grego Batista Sembora de Deus Tabernáculo e com o povo do Cacu e vendo eles desmancharem a Bíblia pisarem na Bíblia se Deus não perdoou os anjos que pecaram no céu como que Deus vai perdoar esses pecadores incrédulos que desfaz da sua palavra olha que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora que Deus abençoe Paulo diz aqui em Romanos ainda quem crer nele não será confundido em Jesus é o Nazareu eu estava ontem com dificuldade Nazireu o Nazareu é Nazareu Nazireu era a sanção que não podia beber vinho e nem cortar o cabelo Jesus é chamado em Rastos 20 22 8 o Nazareu Nazareno de Nazaré quem nele crer não será confundido de sorte que não há distinção entre judeu e grego nações pois ele é o senhor de todos ele é o senhor das nações rico para todos os que o invocam pois todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo e agora nós sabemos até qual é o nome do seu pai Iavé está aí Iavé é Y A é Y H W H as quatro letras não na Bíblia de Jusalém Iavé 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 já até sabemos pois todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo agora me entende eu oro por Israel eu sei que tem 144 mil pequeno Benjamim para Moisés e Elias trabalhar para a salvação deles isso vai acontecer é eu oro por Israel eu creio que ele o senhor Jesus Cristo ou Nazareu Nazarena de Nazaré vai pisar de acordo com Zacarias 14 4 no mão das Oliveiras que vai rachar no meio e eles olharão a ferida da lança no peito os pregos que feriu as feridas nas mãos e nos pés de prego vão perguntar que feridas são essas os que restarem vivos de Israel vão trancar em casa e chorar amargamente as famílias hebreias judaicas e zelitas como um pai e uma mãe que perde seu único filho unigênito filho seu primogênito é mas aí depois disso o que ele fará já está dizendo no mundo das Oliveiras é dois quilômetros do monte Muriá aliás do monte Sião o monte Muriá onde está hoje a mesquita de Omar a abominação desoladora sobre o monte Muriá o monte Muriá é um montinho é um montinho é embaixo do monte Muriá está o monte Sião em cima do monte Muriá está embaixo em cima o monte Muriá abaixo está o monte Sião então o monte Muriá está acima por cima do monte Sião esse monte Sião que tem dois quilômetros veio de o das Oliveiras vai haver um terremoto vai achar no meio é vai vender no meio e esse é monte Sião que por cima dele tem um montezinho chamado Muriá onde está a mesquita de Omar esse monte Sião vai entrar em irrupção vai crescer para cima para os lados vai ficar do tamanho de mais ou menos dois mil e quatrocentos quilômetros de altura de comprimento e de largura é aí é aí que o rei é aí que o cordeiro é aí que a cidade celestial vai baixar vai descer é aí que vai ser o milênio a eternidade eu estava lendo ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre Miguel o acanjo nas mil duzentas e e e três mensagens do Mombrana é tudo que o Mombrana falou de Miguel quem sabe eu vá pregar sobre Miguel não o Cacu muda as peças todas é o Cacu enquanto o Mombrana diz que Lúcifer desafiou Miguel tentando fazer um reino mais belo mais bonito do que o de Miguel o Cacu diz que foi o Gabriel que o Lúcifer é desafiou foi Gabriel tentou fazer algo melhor do que Gabriel ele troca as peças ele não tem nada para pregar o Mombrana pregou tudo revelou tudo aí ele só fica mudando as peças aí dá uma canseira é mas eu estava lendo sobre Miguel ontem aqui deu para anotar três folhinhas dá nem um bom sermão o Arcanjo Miguel não sei se vou pregar aqui entra Billy Graham oral rota entra William Brano entra esse assunto de Miguel Arcanjo entra muita coisa mas aqui na mensagem Apocalipse capítulo 5 parte 1 referência 7 William Brano diz assim para terminar a terra não foi dada aos anjos por isso que eu estou dizendo que a cidade desce sobre o monte Sião por cima está o monte Morial o templo o templo que os judeus querem fazer quer fazer ali em cima está sem tempo melhor dizendo em cima está uma escrita de 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 Almar não precisamos preocupar com isso gente se o monte Moriá vai entrar a erupção para cima se o monte Moriá vai alargar-se da lagura de 2.000 mais de 2.400 km se o monte Moriá vai ficar com o comprimento de mais altura lagoa e comprimento mais de 2.400 km o que vai ser da mesquita de Almar a cúpula de ouro dos muçulmanos ali em cima isso é a coisa mais fácil do rei do corteiro do senhor dos senhores rei dos reis de Jesus ó Nazarelo ó Nazarelo de Nazaré resolver ele vai resolver isso deu milênio e ele vai resolver isso olha que Deus abençoe seus filhos filhos e filhas nesta hora filhos de Deus amém